Oi, oi, meus amores! Filho de boa, gente! Eu espero muito, muito que sim! Olham só, gente, eu vim aqui trazer novidades pra vocês de moda infantil, certo? Essa loja que eu tô mostrando pra vocês é Fabiano Moda Infantil. Eu sempre mostrei ela aqui no canal desde o início, certo? Só que eu vim mostrar aqui, atualizar preços, mostrar pra vocês as novidades que fazia um pouquinho de tempo que eu tinha mostrado, certo? E ela está, gente, com lindos conjuntos, vestidos, salopetes, olham só que lindo, gente! Lembrando a vocês que as roupas dela é a partir de 20 reais, certo? Porque como ela trabalha com imensa, imensa variedades, então fica até difícil da gente falar preço por preço, a gente vai passar o dia todinho aqui e fica até complicado, mas ela tem mercadoria, a partir de 20 reais ela já tem. E ela tem uma imensa, imensa variedade em modelos, certo? Tanto de conjunto, quanto de salopetes, vestidos, bem opcional pro cliente mesmo. E agora pra final de ano, pra quem tava procurando moda infantil, encontrou o lugar certo aqui com a Fabiana Moda Infantil, porque ela tem uma imensa, imensa variedade em modelos, cores, estampa, pra todos, todos os gostos, gente! Tem moda blogueirinha, que tem muita gente que procura, ela também tem, e ela não só trabalha com a moda feminina, quanto também ela trabalha com a moda masculina também, certo? E vai passar fotos também do masculino. Também tem imensa variedade, tanto no feminino quanto no masculino. Tanto ela trabalha com infantil, vai até um juvenil também. É muita, muita, muita variedade. Lembrando a vocês que ela entrega só por excursões na descrição do vídeo. Eu vou deixar links do grupo e assiste o vídeo até o final, porque até no finalzinho do vídeo eu vou deixar os apps de venda dela pra vocês entrarem em contato, não perder mais tempo e fazer suas compras, tá certo? Porque às vezes os grupos enchem rápido, mas o contato vai ficar no finalzinho do vídeo, ok? Lembrando que elas são entregues por excursões, certo, gente? E as roupinhas são a partir de 20 reais, elas já têm roupas. Aí ela tanto trabalha com feminino, que nem vocês viram, quanto ela trabalha também com masculino. Lembrando que eu postei alguns modelos aqui, mas ela tem mais modelos também exposto pra vocês no zap. Ela vai mostrar todo o cartálogo, gente, porque são muitas variedades. Agora, uma mais linda do que a outra. A gente fica piradinha, sem saber qual vai pegar, gente, porque é muitas fofuríssimas, muitas coisas lindas, muitas variedades. E agora, pra final de ano, elas estão recheadíssimas de novidades, tá certo? Os apps de venda dela pra contato é 819-9841-4050, 819-9841-5922, tá certo? Vocês dão um print no cartãozinho, porque esses dois apps é pra contato, tá? O que a organização é Sandro e Fabiane. Eles ficam no Moda Centro, Setor Vermelho, Rua E, Box 82 e 84, mas, no momento, eles não estão indo aí pro box, só ano que vem, tá ok? Tchau!